Dormi muito, bicha! O Otá aqui no carregador vendo suas boas mensagens. Cadê o povo? Bora se reunir aqui. Chega, gente. Chega, ó esse banquete, gente. Ó esse banquete, gente. Tá brincadeira ali na ponta. Todo mundo pronto pra ir pro meio do mundo. Chega, chega. Vamos bater uma salva de palma pra Deus, né, minha gente? Que Deus é incrível. Ó esse banquete. Que isso aqui na minha terra chama fartura? Eu digo fartura. Diz o quê? Tura! Bora comer! Eita, caralho. Tá muito madame hoje, viu? Tá linda, viu? Uma faixinha na cabeça, um bom biquíni. Fala uma frutinha hoje. Fala que não, né? Fala falar com a mamãe. Tem que aprender a falar com a chapa. Tô aprendendo a falar já. Toca. Orgulho, 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 orgulho. Tá linda, viu? Obrigada. Cor do da comor. Tô nada. Mas tá, curta a pessoa, viu? Ô, mulher, o negócio do nome aí, mulher. Tô molhando todinha, tá? Isso é um mirombário, né? É. Claro que é, né? Tá muito linda. Eu tô apaixonado. Menina, tá muito linda. Eu tô chocado. Gente, quem é essa garota? Eu, né? Caramba, que fina. Eu, mãe. Olha, ó. Eita. Que gosto de fruta é ela, viu? Não tem pra nenhuma. Tô chocado. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Encantado. É uma mulher muito delicada, muito fina. Caralho. Todo mundo em pânico com ela. Não dá. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. E Renata é a melhor que temos. Renata é a melhor que temos. Lógico, né? É. Claro. Tô chocado. Pois fica, eu fico. Acordou. E aí? E aí? Bom dia, pai. Me ama. Me ama. Amo, gente. É o dia todo em mim. Uma palma Duas palmas Três palmas e minha bolota é linda Minha bolota é linda Bora comer um café Beber um café Então bora simbora Tô só esperando ela chegar aqui Assim que ela chegar nós pego o beco pra lancha Mas antes de ir pra lancha eu vou deixar o arroba dela aqui E é o caminho todinho eu fazendo o mesmo pra vocês Então segura Que o arroba sai já Todo mundo pronto né Todo mundo ok né E a aniversaria da manhã tá Tá bobão Só vai quem tá disposto gente Pra não aproveitar Ó vamos lá As regrinhas pra ninguém acontecer nada de errado lá Na hora de guerra Na lancha pra não derrubar ninguém dentro da água Sem guerra né irmão Bate Ixi É né É o que? Nós tava lá embaixo assistindo um filme Todo mundo acordado vibrando no filme Aí ela pega O que eu levo a Diniz Eu tava dormindo não era Aí chega com cima Estou passada não acredito Ele estava dormindo Ai eu Ai meu Deus Eu psiquei Pra não né Entendi Pé Ai todo desejo do mundo Na boca Ela deve puxar o cabelo Todo mundo ok Quem for beber Bebe direitinho Pra não se afogar Viu? Afogar Boia não gente Alô? Bora Eu mesmo não me afogo né meu amor Você chegou com a cara toda exausta Que ninguém me viu Olha a cara de cachada Olha a cara de cachada Eu tô cansada Gente pra nós ir mais nós né E aí o irmão Eita Eu já avisei a eles Já estraguei Já estraguei a surpresa E aí meu filho tudo bom Não chega Deixa eu pegar lá E tem mais E meu amigo Depois eu te conto Tem mais Então primeiro entra Todo mundo enxota Chega primeiro entra Primeiro entra Primeiro entra Senta aqui primeiro Não mulher Café Eita Aqui é o café Antes de eu começar a falar Desse amor da minha vida Que chegou atrasada Que ela pode ter chegado mais cedo Mulher ela vai sentar aqui Pra conversar comigo Que sai daqui da cadeira Ah é Olha ela Senta aqui pra nós conversar Mas antes de nós conversar Deixa eu abrir esses iPhones logo Só o básico de café né Só um pouquinho né Eu não gosto muito não Usar só o necessário Só o necessário né Põe mais um pouquinho Tá bom Tá bom Amarelo A minha neta Visita Visita Ela trouxe iPhone pro povo Mulher Eu quero saber aqui ó Abre pra ver que é real Nós estamos abrindo agora Primeiro abre Depois eu explico aqui Como é que nós bota o negócio Pra acontecer Abre 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 Bom choque Não abre senão Quem abrir é pra quem é o dono Eu Não abre Nesse jeito É o que? Pior que tu faz iPhone Dinheiro né O que está vindo aí 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 Vou pegar pro povo também O que está vindo aí Quem era ela né Amigo Eu vendia esse lixo na rua Entregar rapofleto Peraí Pra pausa no iPhone É muita informação Vamos contar um pouquinho Como aniversário é amanhã Escolha aqui as duas pessoas Que vai com você na frente aqui Ai mamãe Vou levar Eu dou um pirão viu Tá vindo aí Ei Não vai levar não Vou ter um negócio pra pedir Vou levar ela Porque ela está me prometendo um negócio Eu estou prometendo nada Que talvez Essa daqui não tem como deixar né Meu amor Então é teu pai vai em outro carro Tu sabe Amiga Eu vou deixar teu pai com a menina Que é mais folgada Amiga Eu não sabia que antes Eu conheci a Rian Eu gostava de mulher Quer dizer Não deixei de gostar Só que agora eu estou com ele Eita E eu também Não É melhor eles ir juntos Deu merda Deu merda Deu merda Bora com nada Bora Bora Nós quatro Bora Nós quatro Não Eu não aceito Amiga Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu gostava de rádio Mas compro chá não Confiança Entendeu Vai separado do boy mesmo Que ali não cabe não Eu me livre Ela não vai deixar não Se for de outra pessoa Vai ali outra Vai quem mais tu Eu vigio Renata né mulher Tem mais dois dias não Então ali Ah pois não quer ir mais não Não quer é mulher Deixar a bichinha Vou levar outra pessoa Que ela não quer ir mais Ela quer Ela está me dando errado Mulher Não Não quer mulher Então ela vai mais eu Ah ainda bem Ah agora tu quer ir comigo Tá vendo como tu é Eu que me Vai vendo É o jeito né mulher Não tem como Não três Agora vamos botar duas pequenininhas É Não Não A cabeça não vai caber não Deixa isso daí Quem vai lá atrás daquele carro Vai Tu caiba Bem ligeiro Dania ali Ai Ainda bem que eu vou né Ele já bateu ponto quatro Meu Deus Camila tu sabe que Camila olha o show Não Arroja por favor Não Arroja por favor Ai Então por favor É Catu lá atrás Eu não mei Eu pego Ei Toda gente que começou a agofar foi cedo É babado É babado Tá achando que cachaça é água Sapa Tem que botar pra fora pra botar pra dentro Tá vendo A grafita né Quem é o pai está aqui Pronto Agora que eu quero saber como foi a fórmula Eu não sei Ela não foi que ela sonhou Ela entendeu que eu faço menina Vai 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 Ai dá A grafita Tem que ter que cuidar Tem que ter que cuidar Que esse não sabe o que traz A pessoa não quis Sabe que eu quero cagar Oxe Que não vai dar em nada Oxe É porque se botar muito eu vou ser o carro É um cheiro incrível no carro Um cheiro gostoso de vômito E acabou a sacola Acabou a sacola Vamos ter que abrir a boca Vai Aniversariante já bobou Antes de aniversário Bobou o que? E aí E aí E aí E aí